Eu conheço a professora Marta desde os meus... Desde quando a gente era criança pequena lá em Barbacena. Desde quando era pequena em Barbacena, né? Quando eu fiz o meu mestrado... Quando você veio para São Paulo? Em 97. Meu Deus do céu, eu só tinha... Em 97, aí a Marta já estava trabalhando com... Na época chamava de baixa intensidade, né? É, na época era terapia com laser de baixa intensidade, né? Laser de baixa potência, soft laser. Vem aqui que está fugindo do foco. Soft laser, tinha uma função de laser, cold laser, porque ele não esquentava. Historicamente é bom não esquecer. Você se entrega a idade, né? Mas, enfim, naquela época eu tinha um trabalho que era em alta potência, né? Então, eu só, todo esse tempo, assim, eu fui o espectador dos trabalhos de baixa intensidade, né? Em foto de modulação, efeito de radiação. Uma visita da professora Tina Caru. Ela vem em 2000 para cá. Vem em 2000. E a Marta fez mestrado doutorado, formada em física para o Unicamp. Mestrado doutorado no IPEM, na mesma época, mesmo não. Eu estava no mestrado, você finalizou o doutorado. Isso. E está lá com o pesquisador no Centro de Leis e Aplicações hoje, orientando alunos, fazendo vários trabalhos na linha. E, assim, a presença dela aqui, ela é uma... Realmente está esse translacional ali. Pensa uma pesquisa básica, tentando levar para o modelo animal, sem perder tudo aquilo que eu já falei, que ela sabe melhor do que eu, inclusive. E ela consegue acompanhar a palestra do Maurício, que eu não consigo já, né? Então, ela tem, assim, ela tem um conhecimento bem translacional, que eu acho que esse é um... É algo difícil, porque, como o Maurício mesmo falou, as coisas acontecem bioquimicamente, mas não quer dizer que vai acontecer só no processo biológico. Então, é isso. Obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. É um prazer. E eu vi a... Primeiro eu vi o Dilceu, eu perguntei para o Gilberto assim, São Carlos está perto daqui? Aí o Gilberto falou assim, está uns 70 quilômetros. Aí eu olho para a Natália ali. Falei, meu Deus. Que bom. Que bom de vocês. Fica à vontade. Eu vou falar mais do que não. A gente vai colocar um coffee break aqui, mas foco nela, tá? Foco nela. Depois da apresentação dela, vai ter um coffee break. Não, então, eu não coloquei muito slide. O Luciano pediu para eu falar de pesquisa translacional. E, na verdade, como ele falou, já faz mais de 30 anos trabalhando nessa área. Não consigo acompanhar a tela e falar, não. Eu não entendo bioquímica. Para mim, eu faço uma confusão na minha cabeça, mas claro que os mecanismos de tanto tempo que a gente está na área, a gente conhece. E eu falei ainda da célula tumoral, porque eu peguei um trabalho de melanoma que mostrava que o citocromo C... É bem velho, Maurício. Sei lá, da década de 70, 60. É muito velho o trabalho. Mas ele falava de citocromo C oxidase. Ele isolou o citocromo C oxidase, mas mudava do melanoma a melanótico. Ó, era melanoma. Mas do a melanótico para o pigmentado, você tinha diferença na citocromo C oxidase. Então, você imagina passar na célula normal e tudo gerar, como você falou, em torno da absorção do citocromo C. Então, eu lembro que quando eu fazia o doutorado, a professora que me ajudou, porque tinha uma professora da área das biológicas, me ajudando, e ela falou assim, você querer explicar tudo com a absorção na cadeia respiratória, não dá, né? Bom, mas aí, desses anos todos, eu venho trabalhando nessa área, porque eu fiz física mesmo. A gente começou a trabalhar com essa parte de dosimetria ótica, mas não essa parte que o Luciano mostrou. Mas aí eu já tive tanto aluno, de toda a área do conhecimento, que eu já não sei nem mais qual é a minha área de formação. E aí, quando eu montei, quando eu fiz essa aula, eu fui procurar o que era mesmo pesquisa translacional. Porque é claro que a gente, quando faz as coisas no laboratório, até em virtude de todos os clínicos que já passaram na minha vida, a gente foca numa motivação clínica, vamos dizer assim, mas eu fui procurar o que era pesquisa translacional. E é isso mesmo. O objetivo da pesquisa translacional é a gente conseguir resultado que beneficie diretamente a saúde humana e transferir o que a gente faz no laboratório de forma mais eficiente para a prática clínica. Então, ela incentiva e promove essa colaboração multidisciplinar entre pesquisadores laboratoriais e clínicos. Ela incorpora desejos do público, que eu não sei direito se na fotobiomodulação, porque o pessoal mal conhece a fotobiomodulação, para eles desejarem fazer uso da fotobiomodulação. Identifica e apoia a adoção de melhores práticas médicas. E eu descobri também outra coisa que eu não sabia, que assim como a gente tem os níveis de maturidade tecnológica, na pesquisa translacional, a gente também tem as fases de pesquisa translacional que vão do T0, que é aquilo que a gente faz no laboratório, são todos os estudos pré-clínicos, estudos animais, até o T4, que é a translação mesmo para a comunidade, buscando o benefício da comunidade, passando aí pelas fases 1, fase 2, fase 3, os estudos de fase clínica. O inverso também é verdadeiro. Então, por mais que eu faça uma pesquisa no laboratório para tentar responder, ou para tentar ajudar a pôr na prática clínica, tem vezes que a prática clínica vem com uma resposta que depois você vai lá para o laboratório para tentar ver qual porquê que aconteceu aquilo. Então, vocês vejam que esse trabalho a gente publicou em 2004, a gente teve no IPEM um curso de mestrado profissional de lasers e odontologia, então muitos dentistas passaram, o Luciano ainda é dessa época, muitos dentistas passaram pelo laboratório, e essa era uma ortodontista, que foi usar o laser para tentar acelerar o movimento ortodôntico. E a gente vê aqui, aqui tem... Ai, meu Deus. Aqui tem os dados, e a gente vê que realmente o lado, né, porque ela dividiu os pacientes, metade ela irradiou, a outra metade ela não irradiou, o paciente foi seu próprio controle. E a gente viu que realmente teve essa aceleração de movimentação ortodôntica, que dava mais ou menos, que a gente ainda falou que para o paciente era muito bom, porque, claro, que se acelera o tratamento, você para antes o tratamento, mas para o dentista não é tão bom, porque ele deixa de ganhar dinheiro, porque o ortodontista é o único, assim, não sei se é a única, mas é uma das áreas da odontologia que eles têm mais ou menos uma renda mensal, porque o paciente tem que ir todo lá para fazer ativação no aparelho. Então, é uma coisa boa para o paciente, mas talvez não tão boa para o profissional. E depois, em 2016, eu tive a Sayuri, que é uma ortodontista também, que ela fez, ela induziu em rato. Então, ela fez, não vou dizer que é a mesma coisa, naquele estudo lá, foram 11 pacientes, foi um estudo bem preliminar, bem piloto, mas aqui a gente usou rato, a gente colocou o aparelho no rato, ou fez, usou a molinha para provocar o movimento, e a gente vê aqui, olha, isso aqui é foto de micro-CT, de tomografia computadorizada própria para pequenos animais, e a gente vê aqui, olha, que realmente, vocês veem que o gráfico é bem parecido com o dela, aqui demora, o rato é tudo mais rápido. Então, aqui em 25 dias, a gente vê aqui que já chega num platô, mas a gente vê realmente que você tem o movimento acelerado quando você faz o uso da fotobimodulação, fotobimodulação, olha, nessa época ainda era o low-level laser, a gente usa ainda, porque dependendo da comunidade, o laser ainda é mais chique, né? Fotobimodulação, o povo nem sabe o que é. E aí, nesse trabalho da Sayuri, eu não coloquei aqui, porque assim como o Maurício fala em uma sopa de letrinhas, quando você vai fazer imunistoquímica, ela fez histologia, imunistoquímica, lado de tração, lado de compressão, entrão é OLP, rank L, é uma porção de marcador, que eu não vou saber nem explicar para vocês, mas ela mostrou lá as diferenças do lado de compressão para o lado de tensão, dessa força que você coloca para fazer a movimentação do dente. Então, foi isso. Então, a gente primeiro viu que realmente funcionava e depois ela foi ver os mecanismos biológicos pelo qual a gente podia ter essa resposta. e aí eu coloquei algumas pesquisas que a gente fez no laboratório que era para tentar responder perguntas da foto biomodulação em relação... Então, eu, Marta, eu, Marta, não gosto do termo dose total. Eu acho que você tem que falar tudo direitinho, do jeito que você faz, porque eu não acho que a energia é somada. Eu sempre conto em aula de uma história que eu li do Cebolinha, que ele quer ganhar da Mônica, e ele lê que ele tem que comer 30 ovos, um ovo por dia, só que ele vai lá bonitinho e come 30 ovos num dia só. O final da historinha, ele está no banheiro, é bonitinho. Porque é isso, né? Ele não... Você não faz. Então, são os efeitos que se acumulam, não é a dose que se soma. E quando a gente fez esse aqui, a gente fez queimadura no rato, a gente usou uma aplicação de quatro joules por centímetro quadrado e quatro de um joule por centímetro quadrado. Deu um pouquinho mais de uma semana e a gente foi ver se tinha a mesma resposta. E mesmo a gente nem tendo... No final, a gente tem a mesma resposta. O que muda é o... o meio, né? Aqui, ó, a gente tem as fotos de histologia. Vocês estão vendo? Olha aqui, depois de 21 dias, a gente tem já cicatrização até no grupo controle. Mas aqui, olha, que é no dia 10, a gente não nota muita diferença do... A gente chamou de dose única e dose fracionada. A gente vê que a epiderme está se formando, a gente vê que tem célula debris, né? Tem aqui na região da epiderme. Então, adiantado em relação ao controle, a gente vê que está. Mas, olhando assim, não dá para ver muita diferença. Só que, quando a gente quantificou, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque a gente ainda viu o vaso, o vaso não teve diferença, a gente fez fluxo sanguíneo, a gente também usou fluxometria Doppler, laser Doppler, também não viu diferença, mas aqui a gente vê algumas diferenças na contagem cumulativa de neutrófilos e na contagem de mononucleares, que são aquelas primeiras células que chegam, que é macrófago e neutrófilo, e depois as outras que também fazem parte da inflamação. E por esses dados, a gente parece que você dando uma dose mais alta no começo desse processo de escatização, você pode ter, pelo menos, talvez, evitar que o paciente sinta dor, porque você entra mais rápido para o tecido para a formação de tecido de granulação. Então, clinicamente falando, talvez, uma dose mais alta, quando você vai começar a tratar, fosse mais interessante, porque você poderia, talvez, promover um alívio de dor mais rápido. Mas, mesmo assim, vocês vejam só, a gente fez uma de quatro e quatro de um, mas ficou faltando uma de um e quatro de quatro também, para a gente já fazer tudo. Mas aí tem aquele problema de você usar animais. Esse também foi uma, a aluna é dentista, a Daiane, quando ela chegou, a gente fez um modelo bem simples de inchaço na pata, vocês estão vendo aqui, injetou carraginina, então a gente tem aqui a patinha do bicho inchada, e a Daiane, ela irradiou tanto a pata como o linfonodo. que já é um tipo de irradiação sistêmica que nem hoje a gente, quem está na área também, sabe que hoje se fala muito da ILIB, que é a fotobiomodulação sistêmica irradiando sangue. Nesse caso, aquela irradiou o linfonodo. Mas o interessante da Daiane é que ela fez em quatro momentos. E isso aqui foi também pensando na clínica. Então, se você é um clínico que você pensa que você vai fazer uma extração dentária, eu vou falar sempre de odonto, eu acho que tem dentista aqui, porque foram os que mais passaram lá, eu não sei muita coisa não, mas foi o que a gente mais teve. Então, se você sabe que você vai ter que ir no dentista para fazer uma extração de um dente, então, se eu já sei que isso vai acontecer, então, será que se eu usar laser antes de provocar esse trauma, eu posso ter um efeito? então, olha, então tem aqui dois momentos antes que seria para prevenir uma complicação, um inchaço, no caso dela, e depois, quando você já tem, então assim, eu já tirei o dente, se eu usar o laser, será que eu tenho algum benefício? E aqui tem alguns gráficos, mas eu vou por aqui, porque eu acho que a gente não tem muito tempo, e o que a Daiane observou? Que se a gente fizer antes, provavelmente, fazer essa foto de modulação sistêmica seria interessante, porque vocês vejam aqui que aqui é os dois juntos e aqui é só no linfonodo. Agora, quando você está no pico do edema ou no começo, se formando o edema, tanto faz você irradiar ou o local ou o linfonodo. Então, parece que realmente, dependendo da minha proposta, o que eu quero? Eu quero prevenir, eu quero tratar, eu poderia sim usar a fotobiomodulação sistêmica, pelo menos, irradiando o linfonodo. Esse aqui foi o trabalho da Tânia e o Maurício ainda comentou do tecido adiposo marrom, quando a Tânia entrou, ela é nutricionista. Então, a gente já tinha visto alguma coisa na literatura de luz em obesidade, inclusive, eu não reparei se na imagem que o Maurício colocou aparecia laser lipólises, mas tem laser lipólises, eu mesma já vi uma menina, o trabalho de uma menina no sul que mostrava que você tinha diminuição de adipócito, e aí a Tânia, a ideia dela era ver se tinha alguma influência irradiando o tecido adiposo branco, e aí a gente mediu glicemia, triglicérides e colesterol, no triglicérides e no colesterol. A gente não viu nada, nesse caso aqui a gente usou como modelo o camundongo black, mas a gente viu que depois a gente induziu obesidade por oito semanas, foi só depois de oito semanas que começou a fazer o tratamento, a gente viu que o LED conseguiu diminuir a glicemia no sangue, e depois a gente fez histologia, eutanaseou os animais e realmente não dá para ver que diminui o tecido adiposo, a célula, a gente não consegue, pelo menos olhando, falar que diminuiu, mas a inflamação, o tecido adiposo branco num camundongo obeso, vocês vejam aqui que ele é bastante infiltrado com célula inflamatória, enquanto que o tecido irradiado, a gente vê essa diminuição de célula inflamatória, então a princípio a fotobiomodulação poderia ser interessante para diminuir glicose no sangue e essa inflamação do tecido adiposo branco. E aí é nova essa abordagem da gordura marrom, do tecido adiposo marrom, vocês veem que esse trabalho aí é, essa reportagem no Jornal Nacional é de 2019, e a Tânia, a gente já tinha visto a literatura, ela quis mudar do tecido adiposo branco para o tecido adiposo marrom, então a gente irradiou, a gente usou, no tecido adiposo branco o LED foi de emissão infravermelho, os parâmetros eu não lembro, é claro, mas no tecido adiposo marrom a gente usou o LED de emissão vermelha, porque ele é um tecido mais superficial, então a gente achou que conseguia penetrar. E aqui é uma imagem de PET-CT, que é a vantagem de trabalhar no Instituto Nuclear, a gente tem um PET, você injeta flúor marcado com glicose e a gente consegue ver as imagens. Então vocês veem aqui o animal normal, antes da fotobiomodulação e depois da fotobiomodulação vocês veem que está ativado. O obeso, ele não tem tecido adiposo, ele não tem tecido adiposo marrom responsivo, e aí o Maurício comentou da proteína desacopladora porque a ideia era com a fotobiomodulação ativar a cadeia respiratória para essa proteína desacopladora converter em calor e a gente poder ter a gente não teve perda de massa também, a gente mediu perda de massa, glicemia, colesterol, agora não me lembro o que mais, mas eu vou mostrar aí. Mas a gente vê que a fotobiomodulação, olha, porque apesar da Tânia ter repetido, ela ainda não tem as imagens para a gente ver, porque quem trabalha com PET fala assim, mas uma imagem basta. Para que você quer mais de uma imagem? Essa imagem aí está mostrando que a gente ativou o tecido adiposo marrom de camundongo obeso com luz vermelha. Mas a gente repetiu porque, como é que você vai botar na literatura que você só fez uma imagem? Mas isso daqui foi o Maurício ajudou a gente. É um dado bem interessante porque a gente tirou o soro desses animais. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem o vermelho, que é o bichinho normal, a gente tem o azul, que é aquele que é obeso porque a gente deu uma dieta perlipídica, e a gente tem o preto. Tem um pico aqui nessa região, e a gente vê que os espectros têm algumas diferenças, mas a gente tem um pico aqui nessa região. Esse pico, segundo a literatura, é o pico do colesterol. Então, quando a gente deu para eles a dieta perlipídica, a gente viu que formava colesterol. depois que a gente irradiou, a gente degrada a banda do colesterol que dá para a gente ver aqui. Então, a gente forma a banda do colesterol e depois degrada a banda do colesterol. O que a Tânia está fazendo agora é pegando o colesterol com o kit mesmo, medindo o colesterol com o kit para a gente ver se realmente, porque aqui é um sinal, a gente mediu por FTI, mas vamos ver se medindo mesmo com o kitzinho lá de colesterol, a gente tem essa correlação. Aí a gente entrou nessa área do câncer, que eu estava comentando, porque eu acho que isso daí, para quem é o clínico, é uma das coisas que mais preocupa, porque eu sempre falo que as vantagens de você poder trabalhar no laboratório com o animal é que o animal ainda, não sei por quanto tempo, mas a gente consegue eutanasiar, então faz histologia, sei lá, você faz ainda o que quiser, entre aspas, com o animal. Eu não sei, a gente até agora tem aluna já que está tentando fazer esferóide, organóide, mas eu não sei quando que vão conseguir pôr uma resposta imune. E o animal tem essa resposta imune que para a fotobiomodulação a gente precisa para poder chegar a alguma conclusão. então não sei se algum dia vai conseguir, mas eu acho ainda o animal bem importante para a pesquisa. Mas aí a gente foi ver, é isso, foi o câncer, porque a gente sabe que a fotobiomodulação é bastante utilizada por efeito adverso do câncer, mas todo mundo tem medo de irradiar a célula tumoral. O clínico, todo mundo tem medo. Então eu falei assim, no rato a gente consegue ainda, a gente consegue ver. E aí a gente tem como resultado nesse aqui do melanoma a gente começou em vitro. Então a gente trabalhou com célula com melanoma amelanótico, por isso que eu comentei ainda com o Maurício, o amelanótico e o pigmentado. O amelanótico, nada, a gente usou vermelho, infravermelho, mas nada, não faz cosquinha na célula amelanótica. Mas na melanótica, que era do camundongo murino, a gente viu que o vermelho podia, assim, aumentar, deu invasão maior, migração celular. Então a gente pegou o vermelho e foi estudar o vermelho. E aí a gente começou na célula e aí a gente usou três densidades de energia. Eu sempre acho um problema a densidade de energia. Eu agora estou querendo usar mais a energia mesmo, porque dependendo da área, a gente ainda estava falando, o Maurício provavelmente usa a mesma fonte que nós, por isso que dá 150 joules para o sentimento quadrado, porque vocês viram que aqueles primeiros que eu mostrei eram quatro joules para o sentimento quadrado porque era laser, a gente irradiava pela área da ferida, então é por isso que dá essas densidades de energia alta. Mas, enfim, as energias aqui, a mais alta foi seis joules e a gente vê aqui, olha, que depois com a energia mais alta a gente realmente para, comparado com o controle que a gente tem aqui a migração celular, a densidade de energia mais alta a gente não teve. Aqui a gente tem os ensaios, eu falei errado para vocês, a gente viu que na melanótica só o vermelho tinha efeito, e aí é por isso que a gente continuou estudando com o vermelho no pigmentado. Mas no pigmentado o que a gente vê é isso, que a gente, na verdade, com as doses mais altas, a gente até tem diminuição desse fator de crescimento aqui, de fator endotelial, e aqui não deu diferença estatística significativa, mas foi invasão celular por aqueles ensaios de membrana. E aí, como a gente viu que tinha com a dose mais alta essa diminuição, a gente acabou fazendo em vivo. Então, aqui foi um piloto mesmo, a gente pegou cinco animaizinhos e só fez o acompanhamento do volume tumoral e da sobrevida. Aqui a gente, dá para ver a imagem, olha, do tumor em relação ao grupo da PBM, mas a gente vê que com essa densidade de energia mais alta, a gente teve aí uma diminuição da progressão tumoral e, com consequência, um aumento da sobrevida. Apesar da gente ter feito esse trabalho em tumor em melanoma, a gente começou a ir para o tumor de mama, porque o tumor de mama, ele tem aquilo de... Você pode irradiar, já tem na literatura, a fotobiomodulação em mães de amamento, seja por causa de fissura, seja por causa de produzir leite. Então, a gente migrou para o modelo de tumor de mama, porque não quero uma física também, ficar estudando melanoma, tumor de mama, próstata, porque não dá. Eu já não sei o que é um tumor de galáxia se eu tivesse que estudar a repimboca da parafuseta de cada um deles. Então, a gente deixou, a gente parou com os melanomas e ficou só com o tumor de mama. E esse trabalho do Saulo foi realmente isso. Será que se eu fizer... Vamos supor que isso daí a gente foi olhar, claro, realmente você pode ter sim uma mãe que é amamento com câncer não diagnosticado, você pode ter uma mãe com câncer de um CA de mama, mas que não está diagnosticado, e se ela, por um acaso, tivesse, recebesse um tratamento, seja para produzir mais leite ou seja para curar uma fissura. E aí, aqui, a gente usou as mesmas densidades de energia do trabalho anterior. Olha, não faz nada, não faz bem, mas também não faz mal, uma aplicação só. E aí, a gente teve isso aqui de interessante, olha, que é o número de metástases, que com a, nesse caso aqui, com a densidade de energia intermediária que dava por volta de 3 joules, a energia de 3 joules, a gente viu até diminuição significativa do número de metástases. Aí, o Saulo, no doutorado agora, ele está fazendo, ele está repetindo para fazer mais de uma aplicação para ver se a gente, se isso daí vai, se reproduzir, como é que acontece com mais de uma aplicação, e ele está associando a fotobiomodulação sistêmica também. Esses aqui, a gente associou com radioterapia, porque é o que acontece isso, é o que acontece na clínica. Então, é muito mais fácil a fotobiomodulação sistêmica e a radioterapia único. E a radioterapia já é um tratamento de câncer, e a gente tem muita informação na literatura se ela pode funcionar como um radiomodificador. E a grande verdade é que a gente fez dois trabalhos, a gente fez esse e depois fez esse daqui. Os resultados são muito semelhantes. Então, o que a Camila fez? A Camila usou luz antes da radioterapia e depois da radioterapia. O melhor resultado foi aquele com a densidade e energia mais alta, a energia por volta de seis joules, com o comitante a cada sessão de radioterapia. Foi o melhor resultado dela. Ela conseguiu aumentar a sobrevida, conseguiu promover melhor score clínico, melhor aspecto clínico do animal, porque a gente fez radioterapia com cobalto-terapia. a ferra com a medula do bicho. Então, a gente conseguiu até melhorar quadro de hemograma. Eu não coloquei aqui, mas até quadros, linfócito não, nem plaqueta, mas as hemácias, porque a gente provoca anemia. Então, ela conseguiu até melhorar a anemia dos animais. E, outra vez, a gente consegue ver menor número de sítios metastáticos. e vejam vocês que independeu do protocolo, tem que associar a luz, mas independeu do protocolo. Então, a princípio, esse aqui foi com a luz depois, esse foi com a luz antes, e também, olha, aqui ainda a gente tem melhor quando a gente faz com comitante. Teve diferença aqui para esse que foi uma, esse protocolo aqui é a luz e na primeira sessão, aqui é com comitante, a diferença é que esse daqui a densidade de energia foi 150 dividido por 4 dá 37,5, então foi uma densidade de energia mais baixa com comitante a cada sessão de radioterapia, mas também a gente diminui nódulo metastático. Então, isso daí é tudo o trabalho que a gente, a Camila já acabou, mas eu agora tenho aluna fazendo nanobracterapia, bracterapia, nanopartícula, mas tudo para tentar ver se realmente a gente consegue alguma resposta, porque a literatura fala que apesar da gente ver que no câncer para a célula tumoral a gente pode ter um aumento do crescimento da célula, em vivo é outra coisa, não é só a dosimetria que muda, a resposta do animal, nossa, a resposta, muda. E aí eu coloquei esse trabalho aqui porque o Luciano falou das esferas integradoras, mas a gente fez com rato, o que você está tentando fazer com phantom, a gente fez com rato não, com camundongo, e aí a gente usou o camundongo balbe, macho e fêmea, e o black, que é aquele mais escurinho, marronzinho, macho e fêmea. E aqui a gente tem a imagem histológica deles, porque era pele sadia, e vocês vejam o que é a natureza que eu estava comentando com o Luciano do tecido adiposo. Esse é o macho, esse é a fêmea. A fêmea tem muito mais tecido adiposo do que o macho. Então vocês vejam o que é a natureza, como a natureza é ingrata com as fêmeas. E olha, quando a gente mede a espessura do tecido, vocês veem aqui que tem uma mudada em relação à derme, porque a derme dos machos é maior do que a derme das fêmeas, porque está tudo no mesmo tamanho, claro. Mas isso vai interferir com as propriedades óticas, por isso que eu estava comentando com o Luciano de colocar os espalhadores. Então, para o coeficiente de absorção, a gente tem aqui diferença, principalmente na região que ele já mostrou, do azul e do verde, e aí tem uma diferença assim aqui na região dos 1.200, 1.300, que eu acho que é banda de água ou de lipídio. Acho que é de lipídio, são bandas de lipídio. Aqui a gente tem o coeficiente de espalhamento efetivo e o de atenuação, então, e assim como ele mostrou para vocês a profundidade de penetração, a gente vê que realmente essa é a janela ótica, mas mesmo sendo animais, porque esse trabalho quando foi feito foi realmente para ajudar quem trabalha com o animal. A gente sempre procura usar a mesma idade, mesmo peso, mesmo gênero, porque isso também pode dar uma interferência. E a gente vê aqui, olha, embora não tão expresso que nem ele mostrou quando ele fez com os phantoms, mas aqui do, eu acho que esse aqui é o macho, o balbe, e essa aqui é a fêmea, a gente tem aí um milímetro e meio, um centímetro, é um centímetro, ai, aqui está, um centímetro, já está em centímetro, nossa, é ponto um centímetro, um milímetro e meio de diferença entre as próprias linhagens de camundongo. e aí eu acho que o maior, o caso mais, pelo menos, para a foto de modulação de pesquisa translacional é a mucosite oral, porque a mucosite oral, a gente tem a aprovação pelo Ministério da Saúde, a recomendação, apesar de não ter sido incorporada ao SUS, até onde eu sei, poucas pessoas usam, até porque provavelmente exige uma capacitação do profissional, então, mas ela foi incorporada ao Ministério da Saúde, olha lá, em 17 de junho de 2015, recomendou o tratamento com laser para tratamento precoce da mucosite oral. Mas é isso, essa publicação da UALT é do ano passado, então, vocês veem que para efeito adverso do tratamento do câncer, a fotobiomodulação, ela é bastante utilizada. E a gente fez isso no laboratório também, então, eu tive uma aluna que induziu mucosite oral em hamster, nesse caso, o hamster era mais indicado como modelo, porque ele sai, a mucosa dele, a gente consegue tirar, então, você tem que dar o fármaco, o floracil, e você depois faz um, você arranha a mucosa dele com uma agulha para ficar com essa impressão e com a cara da mucosite como na clínica. E aqui a gente fez em duas fases, a gente fez para prevenir e para tratar. Então, a gente vê, para prevenir, a gente comparou com a crioterapia, porque é uma das coisas que pode se fazer na clínica, você colocar gelo, e aí a gente aqui vê a massa corpórea, então, até o dia 5, a gente vê que realmente o grupo que recebeu luz perde menos massa que o grupo controle, então, consegue comer melhor e desenvolve um grau de mucosite que é menor que o do controle. Aqui a gente fez a área sob a curva. a parte preventiva foi até o dia 5. A partir do dia, aqui no dia 5, os bichinhos, a gente fez a indução na bochecha direita e esquerda. A direita foi usada para a prevenção. Chegou no dia 5, eles foram misturados e sorteados para usar a bochecha esquerda para tratamento. Então, a gente tinha a bochecha direita que recebeu crio ou luz. A gente não sabe porque a gente usou a bochecha esquerda. E aqui é um gráfico interessante, olha, porque vai igualzinho o grau de mucosite na outra bochecha. Mas a gente, para tratamento, a gente também vê que usando a fotobimodulação a gente desenvolve um menor grau de mucosite e a gente vê aqui o grupo que recebeu a luz. Tem outros dados no paper também, claro, mas a maior angiogênese comparada à quantidade de célula inflamatória do grupo controle. Aí eu tive uma aluna que, apesar do trabalho dela ter sido publicado, ela é uma dentista de Araguaína, lá no Tocantins, e ela conseguiu colocar o laser como procedimento para todo paciente de câncer de cabeça e pescoço que se submete aqui em meu rádio, ela conseguiu colocar como protocolo. e no trabalho dela, ela fez com 33, uns 30 pacientes, vai porque mudou um pouquinho o número de pacientes por grupo. O grupo 1 foi aquele paciente que ele recebe todas as orientações em relação à higiene oral, mas não fez nada. O grupo 2 foi o paciente, foi o grupo de pacientes que precisava ter mucosite grau 2 para poder usar a luz. então ela entrou para tratar. E o grupo 3 foi o paciente que logo que foi começar o tratamento já entrou com a luz. Então aqui, olha, vocês veem que o dado ela fez por 30 dias consecutivos, mas a gente já vê aqui, olha, que a ocorrência de mucosite demora quatro dias para aparecer em relação ao grupo que só recebeu as instruções de higienização oral. A média de mucosite oral também foi bem menor para esse grupo que começou a receber a luz junto com o início do tratamento. Aqui, a massa corpórea diferente dos animais, a gente não vê diferença nesses grupos, mas aí eu trouxe aqui, eu só coloquei dois grupos que era para chamar atenção, porque foi randomizado, tem 11 pacientes no grupo 1, mas esse aqui também tem 11 grupos, mas o grupo 2 perdeu o paciente. Mas vejam vocês aqui, olha, os pacientes, são diferentes tipos histológicos, se a gente for olhar, o estadiamento aqui é mais uniforme, tem só um perdido aqui, dois, aqui é mais heterogêneo, vocês veem que são pacientes que alguns foram radioterapia e químio, outros também tiveram cirurgia, a mucosite oral, o grau de mucosite oral. Então, tudo isso é porque, assim, o Luciano falou de dosimetria, já acabei, é o último, o Luciano falou de dosimetria, Maurício falou de mecanismos, aqui eu estou colocando dados clínicos, a gente quer usar a mesma densidade de energia, pensando só na cor de pele, pensando no espalhamento, você acha que realmente esses pacientes vão responder tudo igual? Então, na verdade, a dosimetria devia ser personalizada, tudo isso é para falar isso, só que, quem diz que com dosimetria é personalizada, você faz alguma coisa? Aqui é o último mesmo, Lu, por causa que, eu fiz uma procura, eu coloquei só foto de modulação, vocês veem que os trabalhos aqui começam a partir de 2010, olha, revisão sistemática, estudo clínico randomizado e todos, vejam como ainda não tem nada perto do que a gente faz de foto de modulação, você não tem muita revisão sistemática, você mal tem estudo clínico randomizado, então, a gente tem aí, olha, muita coisa para fazer aí, mas é isso, eu sabia que é para o passar do tempo, eu tenho 30 slides, graças a Deus, muchísimas, Obrigada.